Como superar o medo de subir em um palco. Bora lá pra essa dica? Bora lá então! Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo pra dica de hoje. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre como é que a gente pode ir trabalhando, né? Pra gente superar o medo de se apresentar num palco. É muito comum bailarinas adultas que têm simplesmente pânico de imaginar se apresentar. Não, fazer aula numa escola, tal, eu até vou. Mas subir num palco, não, isso já é demais pra mim. E aí a gente precisa, de certa maneira, estar pré-dispostas a trabalhar algumas coisas na nossa mente pra que a gente consiga vencer esse desafio. E eu entendo que pra algumas pessoas, simplesmente se apresentar no palco não é um objetivo de vida, não é algo atraente e tal. Eu entendo isso, que tem algumas pessoas que simplesmente buscam o balé como atividade física. Diz que. Mas, entendo, né? Diz que. Mas, eu entendo também que se é simplesmente por opção, ah não, não quero me apresentar, mas ela entende que isso não é um problema pra ela, não é um obstáculo pra ela, tá tudo certo, ok? Sem problema. Agora, quando você não se apresenta porque isso é um obstáculo pra você, é um medo tão grande que você tem, que te impede de fazer isso, isso a gente precisa realmente resolver, porque isso sim é um problema, tá? E aí, vem algumas dicas que eu vou te dar agora pra você ir trabalhando com o tempo e superar de vez esse medo do palco. Primeira dica. Por que você está ali? Sim. Por que eu tô nessa sala de balé? Não tô falando do palco, não. Por que eu tô nessa sala de balé? Ah, porque eu acho tão bonito e eu comecei a fazer balé, né? As pessoas normalmente falam assim, eu acho tão bonito, eu comecei a fazer, eu gostei, aí eu achei legal porque trabalha o corpo, porque isso, porque desenvolve musicalidade, porque blá 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 blá. Tá, mas de verdade, por que, por quê? Porque assim, desenvolve o corpo, a gente pode fazer academia. Sim, trabalha musicalidade, eu posso fazer jazz, posso fazer aula de música, mas posso fazer outras danças, posso fazer contemporâneo. Tem algum motivo, um motivo verdadeiro, aí dentro de você, que fez você escolher balé. E não é pelos benefícios que o balé traz. Não é. Sim. Então, você precisa buscar em você o que é que fez você chegar em uma sala de aula. Ah, pode ser porque quando eu era criança, eu tinha um sonho assim, assim, assim. Pode ser porque eu vi fulana dançando e achei lindo, e tive vontade de dançar daquele jeito. Então, existe algum sonho aí dentro que te trouxe para a sala de balé. E esse sonho é a única coisa capaz de fazer você ir para um palco. A única coisa. Não tem marido vindo dar apoio, não tem filhos vindo dar apoio, não tem professora falando, vamos, eu vou estar com você. Nada disso. A única coisa que faz a gente subir num palco é esse porquê que a gente tem aqui dentro, por que que eu gosto de balé, por que que eu quero fazer balé, por que eu sou bailarina. É isso que faz a gente subir no palco. Então, o primeiro passo é achar esse porquê. E tá tudo bem se esse porquê ele for se modificando com o tempo. Sim, conforme a gente vai amadurecendo na dança, esse porquê ele vai passando por algumas transformações, tá? E tá tudo bem. Combinado? Primeira coisa, ache o seu porquê. E segunda coisa que você precisa pensar pra superar esse medo do palco. Quando você pensa, imagina. Agora eu vou fazer uma sessão de terror com você. Imagina você lá, né, na coxia, assim, coxia são umas cortinas, né, então a plateia tá ali, e aí aqui do lado tem umas cortinas, lá tá o palco, tem umas cortinas pretas normalmente, né, por onde a gente fica meio que escondido mesmo da plateia pra ter a sensação surpresa depois que a gente passa pela coxia. Então, imagina essas coxias e você ali, a luz do palco, o palco iluminado, a música começando e você vai entrar. Deu frio na barriga, né? Tá, imagina essa situação. E agora perceba, o que você tem medo quando você imagina isso? Ah, eu tenho medo de entrar, ver a plateia, e na plateia ter fulano, e eu errar, e isso, e aquilo, começa a pensar em tudo que te dá pânico. Sim? Não, aí, olha, o meu maior pânico é chegar lá e errar. E errar e as pessoas vão saber que eu errei, e nanana, ok. Então, aí a gente vai colocar, o meu maior medo é o pânico de errar. Sim, o meu maior medo é errar. Aí, aí você vai começar a entrar numa, numa graduação, você vai fazer uma, uma escala de graduação ali, de números mesmo. De zero a dez. Sim, zero é não errar nada. Nada, 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 tudo vai sair perfeito, você não vai errar nada. E dez é você simplesmente errar tudo. Tudo que você faz, você erra. Sim? Você não acerta nenhum passo, mas nenhum miserávelzinho passo. Sim? Esse é dez. De zero a dez, qual é a probabilidade disso realmente acontecer? pensando que você faz aula, você vai ensaiar, a sua professora vai te ensinar tudo o que precisa ensinar, não é um solo, é um conjunto, você vai estar com outras pessoas, provavelmente você não vai estar na fila da frente, você vai estar um pouco mais pra trás, sim, vai ter outras pessoas na sua frente. Qual é a probabilidade de você errar tudo? Ah, não, tudo não. Qual é a probabilidade de você acertar tudo? Ah, não, também acertar tudo, eu acho que eu não vou acertar não, acho que eu vou errar umas duas, três coisinhas. Quanto isso dá nessa graduação de zero a dez? Ah, dá quatro. Ah, eu acho que tem chance quatro, grau quatro ali de chance de errar. Não, tem chance de eu errar quase tudo, dá seis. Ok, perfeito, beleza. Sim? Aí você vai fazer a segunda pergunta. Tá, se eu entrar nesse palco, acertar tudo, sim, realmente ter um desempenho assim que eu saia do palco com uma sensação de realização absurda. Deu tudo certo. Eu consegui fazer. Qual é a sensação que isso te dá? De zero a dez. Zero é não me dar sensação nenhuma e dez, cara, eu vou soltar fogos, né? Sair correndo pelada pela rua de tão feliz, né? Aquela louca. Mas enfim, eu vou estar muito feliz. Isso é dez, tá? E aí você vai graduar. Como é que você vai se sentir se tudo der certo no palco? Ah, não. Se tudo der certo no palco, ai, eu vou me sentir com dez, vou me sentir com nove, vou me sentir com oito. Sim? E aí você vai comparar. Bom, eu estou deixando de dançar, deixando de ir para um palco, por quê? O meu medo tem uma graduação ali de quatro a seis. Mas a minha realização de estar no palco tem uma graduação de oito a dez. Então, é muito mais provável que você se realize do que que você fique frustrada com o medo que você tem. E aí você começa a colocar de um lado mais racional o porquê que você deveria tentar. Sim? É tentar. Mas e se não der certo? Se não der certo, a gente conversa depois. Você me manda uma mensagem. Tá? Eu faço questão de falar com você depois se não der certo. Tá bom? Mas você precisa vencer esse medo do palco. Tá? Então, comece a olhar as coisas. E normalmente as pessoas quando tem medo, o que que elas começam a fazer? Elas começam a não querer pensar naquilo. Né? Uma pessoa que, sei lá, tem medo do escuro, não quero nem pensar no escuro. Acende a luz. Não vou lidar com aquilo. E a gente precisa lidar com o palco, porque senão a gente nunca vai superar isso. E a gente tá nessa vida pra superações. Ok? Então, se o palco em si não for um desejo seu simplesmente porque não é um desejo, tá tudo certo. Mas, se existe um medo guardado aí dentro, vamos trabalhar isso. Tá? Vamos trabalhar que você precisa superar isso. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo de alguma maneira te ajude a realmente subir no palco, tá? Vai lá, arrase. Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre como a gente se preparar pro palco, como controlar e ansiedade e tudo mais. Procure, leia sobre, assista vários vídeos e vai se fortalecendo pra você realmente ir pro palco ainda esse ano. Combinado? E aí você volta e me conta como foi e como é que esse vídeo de alguma maneira te ajudou nesse processo. Tá bom? Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp de balé adulto, sabe? Que morre de medinho de pisar no palco, compartilha lá. Tá? Recado direto. E a gente tá no YouTube, até perdi o que eu ia falar. Estamos no YouTube, basta dar um curtir aqui, por favor, porque isso é importante pra gente. Além disso, ativar o sininho, né? Porque assim você é notificado, porque todos os dias tem dicas aqui no YouTube. Além disso, tem dicas no Instagram, no Facebook, Spotify, blog, WhatsApp, enfim, a gente tá em tudo quanto é lugar e a gente vai se ver na próxima dica. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí